Lages é a cidade. As câmeras de monitoramento de uma padaria de Lages na Serra Catarinense flagraram um homem chutando um cachorro que estava deitado na calçada. As imagens mostram ainda ele brigando com o dono do cão e depois indo embora. O caso ocorreu na tarde de terça-feira, dia 5 de setembro. Foi ontem. Depois de chutar o animal, chamado Tortinho, levanta e o homem tenta chutá-lo novamente. O dono do cão, César Miller, que estava próximo, repreende e os dois começam a discutir e chegam a se agredir. Outras pessoas afastam os dois homens e o agressor vai embora. Após a agressão, o animal foi medicado e passa bem. Ele não tem nenhuma fratura. Ainda bem, está aqui a foto do cachorrinho. É porque o ser humano, ele está deixando de ser humano. Daqui a pouco aqui na cidade de Guarabira, o desfile de amanhã foi antecipado para hoje. Pela prefeitura, né? Pela prefeitura. Na notícia do segundo. É para o pessoal desfilar e hoje viajar, nem emendar com a sexta-feira. Tranquilo na praia. E aí o assunto é um só, Cassiano, que se fala nessa decisão. E hoje o Silvio Porto pode receber o maior público, eu acho que desde a estreia da desportiva em 2005, eu acho que hoje a gente pode ter o maior público do Azul Longo-Arabrensa. Mas é para ensinar a boca no balão mesmo. Não tenha dúvida, Cassiano. Beleza. Jogo importantíssimo. E quem não puder ir...